Aconteceu de novo. Policiais penais aprenderam celulares dentro do presídio regional aqui em Montes Claros. Ah, não, meu Deus do céu. Já virou foi brincadeira, né? Você tá lembrando aí? Pois é, vou te contar aqui uma história. Presta atenção. Além de dois celulares, estavam aí nos embrulhos, gente, presta atenção, dois chips e até fones de ouvido. Será que o pessoal lá na cadeia tava querendo curtir a musiquinha lá ou assistiu o balanço geral pelas redes sociais com fone de ouvido para o Dona Vaz falar? Balança! Só eles escutarem no fone de ouvido? Será, rapaz? Eita! Você deve lembrar que, né, aqui, né, não é a primeira vez que a gente traz esse tipo de informação pra você aqui não, né? Não é a primeira vez que telefones celulares são encontrados em unidades prisionais aqui na cidade, pessoal. Bandidos já usaram até sapo, fazendo aí um smart sapo, lembra? E também usaram um pombo, mas não é um pombo sem asa não, viu? Um pombo pra levar aí aparelhos até a prisão. Pois é, o nosso repórter Carlos Alberto Júnior conta essa história pra gente. Balança, baby boy! O vídeo mostra os policiais penais abrindo os embrulhos. Dentro deles estavam dois celulares, dois chips e fones de ouvido. Os objetos foram encontrados na área de estacionamento do Presídio Regional em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Por telefone, o diretor do Presídio Regional, Valquives Pereira, informou a nossa equipe que um procedimento interno foi aberto para apurar as circunstâncias do fato. Câmeras de segurança estão sendo analisadas. A suspeita é de que os objetos tenham sido arremessados. Ainda de acordo com o diretor, alguns suspeitos já foram identificados. Um boletim de ocorrência foi registrado e os celulares foram encaminhados para a Polícia Civil, que vai investigar o caso. Essa não é a primeira vez que celulares são encontrados dentro de uma unidade prisional em Montes Claros. Em setembro desse ano, policiais penais apreenderam um aparelho escondido dentro de um sapo. O animal, que estava com a boca costurada, estava em cima do telhado dessa marcenaria, que fica ao lado do Presídio Alvorada. Na ocasião, os agentes ouviram o barulho do bicho sendo arremessado em direção ao pátio de banho de sol dos detentos. Acabaram de jogar, tentando alcançar o pátio do Presídio, um sapo, um sapo cururu. Na época, o marceneiro disse para a nossa equipe que essa não era a primeira vez que ele presenciava esse tipo de ocorrência. Incomoda bastante, né? Porque ninguém sabe qual tipo de pessoa que a gente está lidando, né? Pode ser que seja criminoso e pode vier ameaçar a gente ou coisa desse tipo, né? Então a gente fica muito apreensivo com essa situação. E não para por aí. Em setembro de 2019, policiais do mesmo presídio apreenderam um celular e seis chips que estavam dentro de um pumbo. O animal estava preso na tela que cobria o pátio da unidade. Nos dois episódios, nenhum suspeito foi identificado.